Opa, Matheus Versosa, diretamente... Não, 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 não. Eu sou o Spider Consenso e estamos começando o primeiro Spider Treta News, um jornal onde você confere as maiores tretas da internet e também da televisão. E se alguém brigar na sua rua, também pode mandar pra gente que a gente faz. Mas diante de uma semana bem atribulada com um atentado nos Estados Unidos, aqui nas Terras Tupiniquins, Alexandre Frota responde um vídeo de Fernando Holliday afirmando ser o detentor do nome MBL, Movimento Brasil Livre. Não roubei nada de ninguém. Eu fiz tudo legalmente. Está aqui, contrato social, receita federal, CNPJ, registrado em cartório, Movimento Brasil Livre. E vocês não podem usar mais, né? E teve até piadinha pro Fernando Holliday. Se a sua bundinha é seca, fraca, se eu boto você de quatro, você não aguenta. Tu morre ali mesmo, entendeu? Nós do Spider News tentamos contato com Fernando Holliday e Alexandre Frota, mas apenas Alexandre Frota falou com exclusividade para a nossa produção sobre o ocorrido. Põe exclusivo na tela, meu filho, o teu trabalho pra fazer. Aí, Spider. Beleza, irmão. Seguinte, o nome do MBL é meu, tá ligado? Mas você não se sente mal pegando o nome MBL que está sendo usado há tanto tempo? Acontece que o nome não era de ninguém, irmão. Algum problema? Não, 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 Frota. Não tem problema nenhum. Aí, manda um abraço pro Spider Bolso, valeu? E pro Spider de Carvalho, valeu? Pode deixar, Frota. A gente manda sim. O apresentador da Atena se irritou com Xuxa Meneghel. A apresentadora usou seu Facebook pra fazer uma crítica ao filho do apresentador do Brasil Urgente, Joel da Atena, enquanto ele apresentava o telejornal. Durante uma notícia que o menor roubou o carro e saiu dirigindo, Joel sugeriu que, se fosse seu filho, iria apanhar. E ela postou o seguinte. Oi, gente! Não, foi mal, galera. Não tinha nenhum... Oi, gente. Vamos ao post. Mudando de canal, vi essa pessoa falando de uma criança de 10 anos que pegou um carro e saiu gravando isso. Até aí, ok. A indignação do apresentador. Mas dizer que, se fosse filho dele, ele ia bater? E que seria melhor ele bater que a polícia? Aê, não, né? Dizer que a lei Menino Bernardo não vale pra ele. Então, meu senhor, a lei serve pra todos. Violência gera violência. E falta de informação, no seu caso, é imperdoável. Como uma pessoa que deveria passar informação é tão desinformado? Uma criança não deve ser corrigida com porrada. É fato. É lei. Olha, velho. Acontece que eu não gostei nada disso, velho. E respondi com toda a sinceridade que eu tenho e vocês sabem disso. Põe na tela. Olha, pra dizer a verdade, uma das poucas vezes que eu quis dar umas palmadas no meu filho Joel, e foram bem poucas mesmo, é quando ele assistia aquela garota de programa infantil que cresceu e continuou infantil. E, além disso, imbecil. Vamos ver como a Rainha dos Baixinhos vai responder essa. Devido ao ataque aos Estados Unidos, a Globo e todas as mídias aproveitaram para cumprir a agenda globalista e estão falando incessantemente sobre o desarmamento. Conseguimos um depoimento do deputado Jair Bolsonaro. Olha, isso é um absurdo, tá ok? Nenhuma pessoa tenta se defender curtindo um show da sua banda favorita, tá ok? No tocante ao desarmamento, se avaliarmos bem a questão, estamos no Brasil, tá ok? Apenas o cidadão de bem foi desarmado e os bandidos estão muito bem armados, tá ok? Então, cada cidadão tem que ter o direito de se defender no tocante, a possuir a sua própria arma de fogo, tá ok? Tá ok e no tocante. Conseguimos também o depoimento de Olavo de Carvalho sobre o caso. Olha, até onde vai a impotência do brasileiro, né? Além do governo desarmar o povo, tá certo? Ainda condena quem tem a ousadia de se defender. Isso é um massacre ao povo brasileiro. Quando você desarma um país intelectualmente e depois desarma fisicamente, o povo está absolutamente liquidado, olha porra! A marca de bebida absoluta fez um vídeo defendendo o MAM, Museu de Arte Moderna. E no final do vídeo culpou o conservadorismo. Quando a arte resiste, o mundo progride. Vamos fazer assim, Absolute? Nós do Spider Tretanil sugerimos para você, Absolute, dê para cada um dos seus funcionários um ingresso para o museu. O que você acha? Dê esse presente para os seus funcionários. Será que eles vão? Aliás, dê dois ingressos para eles levarem os seus filhos. O que vocês acham? E você, gostou do nosso Spider Tretanil? O que vocês acharam da treta? Postem mais comentários e se vocês ficarem sabendo de alguma treta, nos avisem pelas redes sociais abaixo. O nosso Spider Treta fica por aqui. Falou! Irineu, você não sabe nem eu.